Eu quero ser caminhoneiro, inclusive. Você quer ser caminhoneiro? Eu quero ser. O meu pai não quer de jeito nenhum. Nossa, ele quase mata quando eu falo isso, mas não tem jeito. Você já tá com currículo? Eu cresci já desde pequeno, sempre em cabine, então... É isso aí. E meu, muito obrigado aí. Eu faço de tudo, eu faço o possível aí pra ser uma inspiração pra todo mundo. Mostrar aí pra essa molecada aí que... Se é o teu sonho, Tio Zena, batalha por ele. Chega o ritmo de falar isso, filho. Isso aqui sempre foi meu sonho. Tanto que eu tô aqui hoje, ó. E eu quero ver vocês também, tendo a mesma oportunidade que eu tive. E sentindo a mesma vibe que eu sinto aqui, ó. Quando vocês estiverem lá no caminhão de vocês, vocês vão lembrar de mim. Isso aí eu tenho certeza. Eu apoio mesmo. Muita gente falou pra mim não seguir. Nada a ver, filhão. Se é o que bate de ter tudo o seu peito, moleque. Ó, bate palo e abraça, moleque. E é isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí